Olá, meu nome é Maria. Obrigada pelo seu interesse e desejo-lhe uma boa visualização. Muitas vezes é necessário registrar os dados do processo ao longo do tempo. As necessidades são diversas, desde a rastreabilidade do processamento ou simplesmente pelo histórico ou estatístico. Para isso, o InLogEvo disponibiliza a seção dedicada aos dataloggers, chamada Datalogs. Nesta seção, encontraremos os métodos para poder registrar os valores das portas InLogEvo, em um arquivo ou banco de dados, através de um método de configuração flexível. Para este tutorial, a título de explicação, vamos proceder criando duas gravações diferentes, uma em arquivo, e outra em banco de dados via ODBC. Na seção Destination, vamos escolher o formato do arquivo CSV, e seu destino. O sistema, oferece uma série de configurações, para determinar o caminho, e o nome do arquivo, para melhor organizar os dados dos dataloggers. Em nosso exemplo, vamos renomear o arquivo, dando a ele o nome do projeto. Na seção Registration, podemos definir os métodos pelos quais registrar os dados. Por exemplo, em um intervalo fixo, em um determinado momento, em um determinado período de tempo, somente quando uma porta tiver um determinado valor, ou no trigger ou através do script interno, usando as bibliotecas dedicadas. Neste exemplo, estaremos gravando a cada 10 segundos. Na seção Columns, podemos definir quais portas associar a esta tabela de dados e como representar os valores. Optamos por registrar o valor da porta em relação à temperatura, mas também podemos definir se o valor a ser registrado será, o valor atual, o mínimo, ou a máximo, a média, ou a diferença, em relação ao valor anterior. Portanto, este datalogger registrará a temperatura atual, e o valor de energia no, arquivo CSV, a cada 10 segundos. Agora vamos continuar criando uma segunda gravação, usando o método ODBC. Sempre podemos consultar o guia, integrado ao sistema de desenvolvimento, para detalhes sobre o assunto. Neste exemplo, usamos a string de conexão, para nosso banco de dados Access, criado anteriormente, mas vazio. Em seguida, definimos o nome da tabela, que conterá os valores desse registro. O sistema irá criá-lo automaticamente. Vamos então realizar um primeiro teste de conexão. Neste exemplo, definiremos uma gravação a cada 5 segundos, somente quando o sistema estiver no modo automático, e registraremos os valores de temperatura, setpoint e potência. Agora vamos iniciar nosso projeto em Routing.me. Assim como nos demais tutoriais, vamos utilizar um simulador Modbus TCP para simular o PLC do processo. Vamos valorizar a área de memória do simulador, em relação à temperatura. Vamos avaliar as portas SCADA, relativas ao setpoint e a potência. Agora vamos colocar o sistema no automático. Desta forma viabilizamos o trabalho do DataLogger no Database Access. Agora, vamos colocar o sistema em manual, para parar a atividade da nossa segunda gravação. Depois de variar os valores das portas envolvidas em nossas gravações, vamos ver o resultado desse automatismo. O primeiro DataLogger que programamos, definia o registro dos valores de temperatura e potência, em arquivos CSV, a cada 10 segundos. O segundo DataLogger que programamos, definiu o registro dos valores de temperatura, setpoint e potência, no Database Access, a cada 5 segundos, somente no modo automático. Para mais informações, convido você a navegar nosso site ou enviem-nos um e-mail. Até os próximos tutoriais, tenha um bom dia.